Vivo sonhando Quando eu estou dormindo, quem sonha eu te vejo E você me toca gostoso, me faz o seu jeito Me deixa fogoso, carente de amor, querendo o seu corpo Nesse momento eu te sinto e vejo em seu rosto a loucura do amor Te dando prazer E é tanto desejo que eu acordo e não te vejo Não era você, era fantasia Na minha cabeça, paixão explodindo Amor consumindo Que nunca me deixa É assim toda noite, paixão não tem fim Se durmo me adora, se acordo vai embora Me deixa assim Apaixonado Coração quebrado Gelado e tristonho Ah, eu quero outro solo Pra sair do abandono E ter você em outro sonho Que delícia é dormir Poder te tocar Te amar, te sentir Ser seu homem, seu dono Que tortura é acordar Ver que aqui não está Não deixa ser apenas um sonho Vem dormir comigo Eu te preciso Quero teu beijo Ninguém te ama tanto assim Pra que se ausentar de mim Se eu te desejo Vem dormir comigo Traz seus olhos lindos Pra iluminar meu quarto negro Ninguém te ama do meu jeito Libera o amor que ele é direito Esquece os erros Ninguém te toca como eu Vem dormir e acordar Mas eu Me passo o seu Vem dormir comigo Eu te preciso Quero teu beijo Ninguém te ama tanto assim Pra que se ausentar de mim Se eu te desejo Vem dormir comigo Traz seus olhos lindos Pra iluminar meu quarto negro Ninguém te ama do meu jeito Libera o amor que ele é direito E esquece os erros Ninguém te toca como eu Vem dormir e acordar Mas eu Me dá sossego Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.